Fala galera, vamos de volta com vocês e vamos com mais Mass Effect Legendary Edition, tanto gameplay quanto a revisão da tradução. Como algumas pessoas talvez tenham notado aí que estavam acompanhando os vídeos em sequência, eu estive parado por uns bons tempos aí, acabei tendo alguns problemas de saúde que eu precisei resolver e o que acabou sendo ruim, que ficou ruim no caso, foi a minha garganta, então isso dificulta um pouco para a gente gravar, quando a gente depende um pouco da voz para fazer isso, eu quase não falo, então fiquei um tempo aí parado, não me lembro plenamente de onde estava no jogo, não me lembro exatamente todas as coisas que eu tinha que fazer, eu revi o último vídeo que eu tinha postado, pelo menos para isso ajuda bastante, o vídeo está lá gravado com tudo o que eu falei, então ajuda a gente a dar uma lembrada, mas eu sei que eu estava em Nova Area, na verdade não era em Nova Area, mas enfim, fazendo as missões, que é começar em Nova Area, e eu tinha que ir num hotel nesse planeta aqui, que eu já tinha ido nas outras partes e o elevador não estava funcionando, então eu continuarei a partir desse ponto, e isso daqui gente, é a continuação da revisão, muita gente andou me perguntando aí, ao longo dessas 3, 4 semanas que eu fiquei parado, em que ponto estava a tradução, se estava quase saindo, quando ia sair, bom, já endereçando um pouco disso tudo, a gente não tem uma previsão de quando vai sair a tradução, porque enfim, é uma tradução longa, são os 3 jogos de uma vez que estão sendo traduzidos, então quando a tradução sair, ela vai sair para os 3 jogos, não vai ser apenas para o 1, ou 2, ou 3, vai ser uma tradução para todos, no caso a tradução do 1 está praticamente pronta, que é o finalzinho dessa revisão que eu estou fazendo, eles estão fazendo algumas pequenas mudanças, que é aquelas coisas que eu pego nas descrições dos planetas, às vezes algum diálogo, eu exploro bastante a questão das descrições dos itens, dos nomes, etc, que às vezes uma coisa ou outra acabou passando sem traduzir, então assim, essa é uma das últimas, se não a última revisão, talvez com esse tempo que eu acabei atrasando aí a minha, seja a última revisão com esse efeito do 1, terminando o 1, eu já vou emendar o 2 direto e o 3 direto, então, o 1, eu estou agora com cerca de 35 horas de gameplay, aproximadamente, e eu creio que o 2 e o 3 não extrapolam muito o tempo de gameplay do 1, então, considerando que a minha talvez seja uma das últimas revisões, se vocês quiserem ter uma noção de quanto tempo falta, de quanto tempo pode demorar, vai sair a tradução para todos depois que eu terminar a gameplay dos 3 jogos, então, considerando que eu faço os episódios de cerca de meia hora e cada jogo vai, tem cerca de 40 horas, tem alguns meses de trabalho pela frente, eu vou continuar publicando os vídeos dia sim, dia não, exceto essa semana, essa semana eu vou publicar vídeo de Mass Effect todos os dias, eu esqueci de falar no início, mas eu ia dar alguns avisos antes de começar a tripáto a jogar, porque, enfim, fiquei um tempo parado aí, mas, enfim, essa semana eu vou soltar vídeos todos os dias, só para dar um gás na minha produção também, para já deixar mais coisa para o pessoal que está corrigindo a tradução e já adiantar um pouco, então, eu creio que não tem tanta coisa assim pautando num, eu devo terminar um até a metade de fevereiro e eu creio que é mais 3 ou 4 meses em cada um dos outros dois jogos, aí eu acho que dá para ter uma pequena ideia, eu estou mostrando, não apenas fazendo a revisão, mostrando como ela é feita, todo o processo que gasta, todas as dificuldades, coisas, tipo, é muito texto, é muita coisa que tem que ser corrigida, que tem que ser traduzida, às vezes uma coisa passa de um revisor e aí é o outro que pega, então por isso que tem várias etapas de revisão para que o produto final seja bem traduzido para vocês, o pessoal da Tribo Gamer, que é o pessoal que está fazendo essa tradução, eles são muito dedicados em produzir um conteúdo de qualidade aí para a galera também, não só, ah não, deixa eu jogar tudo aqui no Google Tradutor e é isso, saca? Então assim, a tradução está sendo bem feita, sempre tem uns debates, sempre tem uma galera acompanhando o projeto, como eu já disse antes, tem o Discord aí, o meu Discord que está na descrição, na verdade, mas quem entrar no meu Discord e quiser o Discord deles, eu posso passar também, tem uma parte do Discord deles que fica aberta, vocês conseguem um pouco mais de informações, lá está disponível no fórum da Tribo também, tem o tópico lá sobre o jogo, então dá para pegar bastante informação sobre o andamento da tradução também, mas eu vou informando vocês aí à medida que eu for gravar meus vídeos, à medida que eu for jogando, à medida que eu for fazendo a minha revisão e lembrando sempre, essa revisão é uma revisão que vocês podem contribuir, que vocês podem colaborar, se eu deixar passar alguma coisa, se durante os meus vídeos vocês verem algo que poderia ter sido traduzido diferente, que a mensagem não ficou tão clara com as palavras que foram usadas, só vocês comentarem aí nos vídeos que isso vai chegar até os tradutores, eu passo tudo que é comentado nos meus vídeos, eu repasso aos tradutores, para que eles tenham uma noção também, não só dos feedbacks, das possíveis correções, de algum erro que eu tenha deixado passar, mas de como a galera está curtindo o processo de tradução, a tradução em si, de quantas pessoas de fato estão interessadas nesse projeto, então é só comentar aí no vídeo que vocês acharem, que isso chega até eles, aproveitem, se inscrevam no canal, já deixem aquele joinha, compartilhem o vídeo, compartilhem o canal com quem gosta desse tipo de conteúdo, que eu vou continuar trazendo cada vez mais traduções aí para vocês, cada vez mais gameplays, todos esses jogos aí que são lançados sem a tradução em português, às vezes até traduções oficiais, que eu tiver acesso, eu mostrarei para vocês aqui o processo do desenrolar da tradução no canal, e aí eu vou avisando vocês também de prazos e etc, do que está rolando, e além do Mass Effect, para quem se interessa, estamos fazendo simultaneamente o Valdes e o Titan Quest, que são os vídeos que vão começar a sair alternados também, a partir dessa semana. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para lembrar de falar aí, depois de todos esses dias que eu fiquei ausente, agora voltemos ao jogo. Eu creio que seja esse o elevador, porque eu tinha andado até o mais próximo possível do ponto que eu precisava ir, então acho que aqui eu chego até onde eu preciso, ou no mínimo a uma área nova, que eu vou poder explorar e fazer algum avanço na linha da história. Vamos lá. Vamos lá. Vou falar que eu não lembro. Ah, Marlene. E aí, Marlene? Nós nos conhecemos? Pedrita? Ele falou Dallstone, mas não sei se seria Pedrita. Eu não sei, pode ser só como pra mim a hora que ele fala Pedrita, me lembra dos Slimstones. Tem uma certa idade pesando aí, né? Mas Pedrita é um nome, ela falou Dallstone. Eu não sei se o nome de Pedrita em inglês era Dallstone, então talvez seja. Porque eu acho que talvez, se não for um nome próprio mesmo, ou uma frase comum, essa eu realmente não conheço, talvez só a boneca mesmo ficaria melhor ali. Ah, porque você mesma não fala com ele? Estava e não estava. Então tem um B no lugar do V aqui nessa frase para se corrigir, gente. Por que eu devo confiar em você? A gente tem que confiar em você. Eu represento a cidade de Aramali, em Tesshia. A nossa cidade é conhecida por sua criatura biótica. Qual é o seu interesse em usos bióricos? Eles não fabricam apps. Muito do VH do trabalho se relaciona ao biótico. Há rumores de que a branca de Noveria foi um biótico. Um poderoso. Comandos, para ser específicos. E tinha uma secção ali, que não é o mesmo que seção. Tá, duas coisas. Eu não consegui ouvir, então pode ser que seja secção. Secção no sentido de particionar e não de sessão, de local físico delimitado. Se for uma sessão, igual uma sessão de uma fábrica, uma sessão de uma empresa, que era a impressão que eu tinha do que elas estavam falando, que era uma sessão de uma empresa, é a sessão com cedilha. Sessão com C e cedilha é quando você pica alguma coisa, literalmente partir. Então talvez aquilo lá seja melhor se for modificado, viu? E aqui, ao se conectar, é quando eles se conectaram. Porque ficou um pouco confuso do... De quem é o sujeito a que essa frase está se referindo ao se conectar. Eu só identifiquei porque eu escutei ela falando when he connects. Enfim, duas sugestões aí. Tá aí... O que eu ganho? Ah, isso aí é legal. Eu estou com uma certa fama aí já, hein? Tá. Vamos lá, vamos. Tá. Vamos lá. Tá bom. Interessante. Você vai ter... Eu vou ter que observar de fato esses sinais? Tipo, eu vou ter que falar com ele coisas para forçar ele a colocar a mão no pescoço? Então, Spector. Mr. Vargas? Eu sou o Commander Shepard. Spector. Eu entendo que você trabalha para o Binary Helix. Isso é correto. Rafael Vargas, Sales. Onde você está interessado em nossos serviços? Se o preço for justo... Talvez seja. Isso depende do tipo de oferta que a empresa pode fazer. Foi a minha compreensão que o Citadel se contratou em uma corporação de Solari. Para os seus programas. Tá. Isso aí é irrelevante. Vai. Mr. Vargas, eu estou aqui para falar com o negócio com você. Se você preferir especular na política, eu posso visitar outra empresa de Geneng. Se você prefere especular, não é se você especula. Eu estou com medo de escolher essas opções. E o diálogo fechar. E eu estou com medo de escolher essas brancas e depois essas aqui não aparecerem. E quanta imunidade a dor. Opa. Olha a mãozinha. Eu estou com medo de escolher. Para uma ordem de bolsa, eu posso trabalhar em um padrão de enhançação sensorial. Garantido de visão de 2015. E ouvir de 12 mil para 22 mil. Silence. Tá. Tentando lembrar qual é a medida de audição de 22 mil. Acho que 22 mil adolescentes escutam. Não é? Eu ainda vou pegar em live um dia, vou fazer o teste de audição para ver como é que é. Porque tem uns testes que eles mostram a frequência em Hz Tenho quase certeza que a adolescente escuta ainda 22.000 Hz Posso estar completamente enganado em ser 12 e não 22 Mas, enfim, não me enganem Porra, eu não tenho essas opções Eu acho que falta, tipo, dois pontos pra eu maximizar a intimidação E tudo que eu faço é legal Então eu quero saber Então eu quero saber Deu certo? Eu não tava prestando atenção se eu escutei um bip Eu não sei se deu certo Não, não deu certo Já era Nossa, pera, deixa eu até ver Inclusive eu podia ter Tá vendo? Tá faltando dois pontos de intimidação e encanto, velho E não foi o suficiente Caçamba Aproveitar que eu já tô nessa tela Vou treinar a forma física Me dá vida, não é? É Eu vou maximizar esse daqui que aumenta É, também da vida A vida e a proteção contra dano E aí a gente aumenta agora a forma física Beleza Ah, Liara estava fazendo levantamento E... Eu já fiz meio que tudo, né? Então vamos para primeiros socorros Pistolas e escopetas por último Eu tenho CODIS pra ler? Naves e veículos Armas, torpedos, disruptores Ah, desde quando eu estaguei? Os torpedos disruptores são alimentados por projetos com ogivas que criam campos de Mass Effect aleatórios e instáveis quando acionados Estes campos distorcem o espaço-tempo de áreas determinadas e as mudanças rápidas e assimétricas de massa fazem com que o alvo se despedace distantemente Não sei se essa palavra encaixa aqui não, viu? Talvez distantemente possa ser melhorado Em voo, os torpedos usam um campo de aumento de massa que os torna um grande demais para repelir as barreiras... Hã? Tá, o que eu estou imaginando nessa frase Já que o usuário dos torpedos é que faz com que eles usem esse campo de aumento de massa para torná-los grandes O resto da frase está errada Que os tornam grande demais para serem repelidos, talvez Porque da forma que está escrito aqui, está falando que eles se tornam grandes demais e por eles se tornarem grandes as barreiras bloqueiam eles Se tem uma modificação numa arma por parte do usuário da arma é porque ele está tentando evitar as defesas adversárias Então, que os tornam grandes demais para que sejam repelidos pelas barreiras cinéticas inimigas Creio que seja essa a correção, isso aqui tem que ser revisto Como a massa extra retarda a aceleração, os torpedos são presas fáceis para as armas defensivas Guardian E, portanto, devem ser lançados, porque está falando dos torpedos De uma distância muito curta para serem eficazes Para evitar danos à nave-mãe, os torpedos devem ser lançados a frio Esse A não é craseado, não existe crase antes de palavra terminada com sufixo masculino O que significa que são liberados antes de seus propulsores ligarem Alinhando-se com a trajetória do alvo, um caça lança um torpedo e desaparece a toda velocidade Logo a seguir, enquanto o torpedo continua a deriva em direção ao seu alvo Depois que o caça é evadido, em menos de um segundo após o lançamento, o torpedo ativa o seu campo de mais effect E se propulsiona para longe do caça, talvez, em direção ao alvo Eu acho que está faltando um para aqui nessa parte Os torpedos são a principal arma antinave utilizada pelos caças Lançados a queimar roupa em ondas de uma série de fogo Arrajadas de fogo? Pode ser série de fogo, acho que não tem problema Eles lembram a antiga atilharia lança-foguetes Caliope Portanto, o seu apelido, Calis Ao saturar os sistemas defensivos Guardians com múltiplos alvos Se consegue que ao menos alguns torpedos atravessem as defesas Então talvez isso aqui esteja certo Já que tem essa segunda frase aqui Mas enfim, seria bom rever essa entrada do códice Vamos falar com a moça aqui que não vai ficar feliz É, deu errado Está faltando um espaço ali Culpá-la, o gênero estava errado Foi máfia Está faltando um espaço aqui também Dois lugares, o gênero estava junto Então assim, algumas coisinhas aí a corrigirem no diálogo Lorikin Lorikin Preciso chegar ao pico 15 Ao invés de casualidade, eu colocaria coincidência Coincidência intrigante Vamos investigar um pouquinho, o cartão Então temos um outro adversário Por aí, gente Já estou interessado Ah, o gênero estava errado ali Mosca na estopa Pelo no ovo Ah, pera Eu queria repetir o diálogo anterior Porque eu tive a impressão Que eu escutei ele falando que não era necessário E estava escrito que era necessário São corruptos Ah não, então está certo Excelente Aqui está o meu passeio para nossos oficinos Isso vai ativar o elevador A evidência está no meu computador Essa OSD contém uma clave de encripto para acessá-lo Sério, é o que você está preocupado com os tapetes Nessa hora, filho Homem de negócio Tá, aonde O elevador é aqui Vou ver o que tem para cá O elevador é aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Unidade de segurança, de codificação média. Quase no meu tempo. Segurança da Sintetix Inside invadida. Quem é você? Ninguém importante. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu invadi a segurança? É isso que dá, ficar uns dias sem jogar, mano. A gente esquece tudo. Tá, eu vou falar com esse porteiro pra ver se é pra cá que eu tenho aqui. Senão eu tenho que voltar lá naquele elevador. Aparentemente eu não posso entrar sem falar com o porteiro. Tá, então eu tenho que voltar naquele elevador. Provavelmente naquele elevador que não estava funcionando próximo da entrada da garagem. E aí eu usar o cartãozinho... É pra cá. O cartãozinho... Oh, é pra cá. Tem uma porta aqui. O cartãozinho do brother pra tentar atravessar aquela parte. Ah, não. É pra lá mesmo. Não tem nada aqui. Nem sequer coisas para eu roubar. Mas de toda forma, gente, eu vou finalizar por aqui. Hoje, como eu acabei tendo bastante diálogo e... A pasta de coisa que eu tive que apontar também pra não ser modificado no diálogo. Acabou demorando um pouco. E eu também aproveitei pra dar todos os avisos. No mais, eu vou avisando o desenrolar da tradução. Quando eu tiver alguma novidade grande, alguma coisa. Eu sempre vou falar no início dos meus vídeos. Então é só ficar acompanhando aí. E como eu já avisei pra algumas pessoas. Quando a tradução estiver completa e o link estiver disponível para download. Em todos os vídeos do Mass Effect 1, 2 e 3 que eu tiver feito. Eu vou deixar o link da tradução. Onde vocês podem deixar a tradução. Eu vou deixar na descrição de todos os vídeos que eu fiz. Pra facilitar o acesso das pessoas. E vocês também podem entrar no site da Tribu Gamer. E seguir os tópicos por lá. Que tudo vai sendo avisado por lá também. Mas por hoje vai ser isso. Galera, muito obrigado a todos que assistiram. E até a próxima. E até a próxima.